Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Espero bem que sim, graças a Deus com a gente também está, graças a Deus. E assim, as pessoas vêm nesse vídeo hoje só para esclarecer algumas coisas, porque as pessoas estão me perguntando bastante, estão muito preocupadas, principalmente as pessoas do Brasil estão preocupadas com a gente por causa dessa epidemia que está tendo, então vou colocar a par para vocês mais ou menos como é que está a situação, porque cada dia, cada hora está mudando, então a gente está aqui se prevenindo como pode, estou de folga hoje, porém só estou saindo mesmo para as coisas realmente precisas, né? Tipo supermercado, supermercado a gente precisa ir, então a gente vai. De resto, não estou indo para a academia, não, já nem estou indo hoje, hoje eu nem fui, né? Ontem também não, então, mas hoje mesmo já recebi um e-mail deles falando que já hoje à tarde já vão encerrar. Então assim, aqui tem escolas escolas que estão fechando, em Portugal, né? Então as empresas aí tem muitos que já estão faltando algumas coisinhas, Portugal está vendo essa situação aí, né? De como que vai ficar a situação assim das pessoas, tipo as mães, né? Que tem os filhos que não vão ter a escola e o que vai fazer com isso? Então eles estão garantindo aí pelo menos uma porcentagem do salário, até pelas pessoas que são trabalhadores independentes, né? Também vão garantir aí alguma parte do salário para poder ajudar, então já até colocaram aqui, vão gastar esse dinheiro para poder ajudar, né? Porque assim, é uma coisa que as pessoas têm que ficar de quarentena, estão tendo que se isolar um pouco, então não trabalha, não recebe aí como é que fica as contas, né? Então algumas medidas estão sendo tomadas. A situação aqui, vocês sabem que Itália está terrível, é o pior país aí da Europa com a situação e infelizmente, qual é o segundo? É aqui onde a gente mora, Espanha. Então Espanha, assim, é o segundo caso que eu ouvi hoje na rádio, tá? Eu peguei essa informação na rádio enquanto eu estava indo para o supermercado, tá tendo muitos casos também, então assim, região de Navarra, região de Madri principalmente, Madri é o pior local, assim, pior cidade que está tendo mais casos, né? Então La Rioja, tem vários lugares aí que já estão bem infectados. Então assim, hoje até a empresa também mandou um e-mail para a gente, para poder a gente buscar nosso kit proteção. Eu vou até ensinar para vocês aí, segura aí um pouquinho mais nesse vídeo, vou ensinar a fazer uma máscara caseira aí que foi até um inscrito, vou até pegar o nome dele, ele até falou comigo num vídeo desses aí que existia uma máscara caseira e eu fui procurar para poder ver, porque assim, máscaras não se encontra e quando se encontra, está muito caro. Então eu fui procurar na internet, então vou ensinar aí para vocês mais ou menos como é que é, né? Só para poder, assim, em caso de muita urgência, tá? Tá aqui, foi o Rogério Simões, tá? Obrigado Rogério pela sua indicação, que eu aí fui procurar e daqui a pouco eu já ensino para vocês. Hoje na empresa, aí fomos buscar, porque eles estão fornecendo para os motoristas um kit prevenção, né? Que é um líquido, um gel desinfetante para a gente usar aí na viagem, nos lugares que a gente achar que deve. Eu já tenho o meu também, eu tenho também o meu com álcool, que eu também já tenho. E aqui nessa sacolinha, temos aqui quatro máscaras, nem vou abrir para poder não contaminar, e também luvas para a gente usar em caso de emergência, quando a gente vê que a situação está bem pior aí, né? Então temos aqui esse kit. hoje eu fui no supermercado e, gente, ó, tá feio, hein? Tá feio. As pessoas estão, assim, correndo muito atrás aí de estocar, então, assim, vamos ter consciência, porque tem pessoas que ficam em casa todo santo dia, né? Então vai lá no supermercado e já pega tudo. Eu vou mostrar aí as imagens para vocês de como estava o supermercado hoje. Bom, gente, isso aqui é a parte de enlatados, coisas, produtos mais secos, né? Então já está havendo aqui uma falta. As pessoas estão estocando aí o que é enlatado, tudo em conserva, né? Eu nunca vi o supermercado desse jeito. Então eu fiz essas filmagens aí rápidas para vocês, para mostrar para vocês, né, como é que já está aqui, algumas coisas faltando até de produtos frescos, né? Alguma coisinha já. Ó, essa parte aqui, ó, do leite. Não tem leite mais. Podem ver aí, ó, só algumas coisas mesmo. Olha, ó, até comida para, né, animais também já está um pouco em falta. Papel higiênico e rolo de cozinha, já está uma escassez, só tem alguns guardanapos, desinfetante para chão, ó. Papel higiênico não acha mais, acabou. E aqui, ó, enlatados, né, atum. E o que mais me surpreendeu aqui é o que está faltando, ó, água. As pessoas levaram a água de 5 e de 8 litros. Olha só. Bom, então é isso, né, gente? Vocês viram aí como é que está a situação? As pessoas estão entrando em pânico, praticamente, tentando estocar alimentos, as coisas aí para poder, só que assim, aqui a gente já, eu até partilhei no Facebook sobre essa informação, que eles recomendam, assim, que não vai faltar nada, né? Então, se você estiver na situação que você tem os sintomas e tiver que ficar em casa, tem supermercados que fazem a entrega, né, você compra online e faz a entrega. Então, estão recomendando, assim, que você não vá com aquela sede ao pote de pegar tudo, pensar no próximo também, porque, assim, se não acaba tudo, e aí? E os outros? Tipo assim, nós caminhoneiros, né? Nós caminhoneiros, nós somos o quê? Imunes, né, gente? Gente, a gente, até agora, foi falado que não vão fechar fronteiras, não vão, o transporte vai continuar, vai continuar aí, então, a gente tem, imagina, a gente fica 5 dias fora, isso é o nosso caso, 5 dias fora, e as pessoas aqui só comprando, 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 aí quando a gente chega, então, o que que eu fiz? Eu fiz minha reservazinha pequena, comprei coisa, assim, que eu não sou muito habituada a comprar, é, um arroz aqui em casa, um quilo de arroz aqui em casa, dura, sei lá, 2 meses, porque a gente come mais verduras, né? Então, fui lá, comprei 2 pacotinhos de arroz, comprei 2 pacotinhos de macarrão, pra poder me garantir, porque as pessoas estão desesperadas, então, assim, não é pra ficar também tão desesperado, tá faltando? Tá, mas eles garantem que o estoque vai continuar, porque o transporte vai continuar. E nós, o que que temos que fazer? Nós caminhoneiros, temos que nos prevenir o máximo, né? Então, é chegar nos lugares, se a gente tiver algum sintoma, é pra entrar em contato, ver qual é o país que você tá, vamos supor, Portugal tem uma linha, uma linha de saúde, que você vai e liga, porque eles nem estão recomendando ir até o posto de saúde ou hospital, eles não estão recomendando isso, eles estão recomendando você sentir algum sintoma, vai na, na, liga pro apoio, que eles vão já te passar informação, e se tiver, eles notarem que realmente tem alguma, algum alarme, então, eles vão até você, vão até a casa. Então, assim, a gente vai nos prevenir nesse sentido, igual eu tô falando, pela imunidade, alimentação, vitamina C, tudo que eu já mostrei pra vocês, né? Já tô fazendo isso, vamos ter agora essas máscaras aqui. Como a gente aqui também é um pouco, ainda tá um pouco de frio, o que que a gente pode também se proteger? Com uma gola alta, né? Eu entrei num trem, num barco, alguma coisa, tô sem a máscara, tô sem alguma coisa, o que que eu vou fazer? Vou, faço assim, aqui também vende aquelas golas, né? Vende só umas golas, também pode colocar essa gola, cachecol. Hoje mesmo eu vi no supermercado uma menina que ela entrou num cachecol, né? Em Madrid, tem cada cena em Madrid que as pessoas estavam fazendo compras desesperadas e colocando sacola plástica, sacola dessas que a gente coloca as frutas, as verduras, tava o pessoal colocando aquela sacola plástica. Então, assim, Madrid tá o foco porque, assim, é o foco do, do, de transporte, né? Tudo é recebido em Madrid, as chegadas, eles não tão fechando a fronteira, nem aeroportos, tá tudo aberto, eu acho isso até um pouco errado, né? Já era pra ter controlado mais isso, deixar entrar só realmente aquela pessoa que faz parte do país, né? Tipo, no Brasil, não deixa ninguém de fora entrar, pra passear, né? Em Portugal, não deixa ninguém de fora pra passear, deixa só as pessoas. Se tivesse tido esse controle, tá vindo de onde? Você mora aqui? Beleza. Então, primeiro faz aquele teste. Eu acho que se tivesse feito isso logo de início, não estaria desse jeito, né? Tanto é que os Estados Unidos agora já anunciou aí que vai fechar, principalmente para pessoas europeias. Vai fechar aí pra poder 30 dias, ninguém que vier aqui da Europa vai passar pra lá. Então, assim, tem gente que critica. Eu acho que é certo, ele tá protegendo a população dele, né? Então, é lógico que tem várias teorias aí da conspiração sobre esse corona aí, né? Então, a gente tem que tá focando em oração, porque a gente sabe que esses governantes só pensam no próprio bolso, né? Então, a gente fica à mercê deles. A gente não sabe quem tá por trás disso tudo aí, não vão entrar nessas coisas. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Além da proteção que a gente faz aqui, com álcool gel, com a imunidade, é oração, que é só Deus mesmo. Porque eu lembro, meu avô já morreu há mais de 20 e poucos anos, né? E ele sempre falava que ia chegar um tempo que a gente ia ter dinheiro para comprar, mas não ia ter o que comprar. Então, hoje, quando eu cheguei no supermercado e vi aquela situação toda, eu falei, meu Deus, realmente tá tudo escrito, né? Isso aí é o final dos tempos mesmo. Então, a gente tem que se reforçar ali, ó, Salmo 91, armadura de Deus, porque a gente tá à mercê de quem governa a gente aqui, né? Os humanos. Então, a gente tem que realmente se precaver de todas as formas, tá, gente? Todas as formas. Então, assim, peço que vocês realmente orem pela gente aqui, pela população toda. Vou ensinar a fazer a máscara, tá bom? Vocês vão precisar de papel toalha, aquela fita dupla face, né? Ou grampeador e borrachinhas, tá bom? Vou ensinar aí pra vocês rapidinho. Bom, gente, isso aí eu aprendi na internet, né? Como foi indicado aí pelo nosso amigo inscrito. Então, vamos pegar aqui. Aqui eu vou pegar só uma folha, mas você pode usar duas, se for realmente usar, né? Fazer realmente pra usar. Usa duas, três, pra poder ficar mais protegido. Vou usar aqui só uma, só pra poder dar uma demonstração, tá? Então, assim, você vai fazer essas pregas, né? Essas dobras. Você vai ficar dobrando. Dobra assim direitinho. Aí vai... Dobra aí, vai segurando. Fazendo... É, é desse jeito aí que eu aprendi, né? Então, coloca bem direitinho, vai tendo... É um trabalho manual isso aqui. Pra caso de emergência, é claro que isso aqui não é aquela coisa, ah, vai proteger, vai proteger. Mas olha, quem não tem cão, caça com gato, né? Aí vai aqui, ó, faz uma pequena dobra nas laterais. Fazer aqui do outro lado também. Tá vendo? Fazer uma, duas. Pra que essa dobra? Se você tiver fita, aquela fita dupla face, olha aí, as borrachinhas, eu não tenho aqui, então vou usar o grampeador. Aí você coloca pra fechar aí, né? Junto com... Aí, ó. Ou coloca a fita dupla face, pra poder segurar essa borrachinha, que aí você coloca a fita e dobra junto com a... Com a borracha. Então, eu tô aqui grampeando, que dá pra fazer isso também, que você vai usar rapidinho, né? Então, é só pra... Que a máscara também só pode usar, no máximo, duas horas, né? Você não pode ficar usando o dia inteiro. Duas, três horas que é pra você usar. Então, aqui eu tô uma coisinha prática, rápida, só porque, assim, pode precisar e você não tem. Então, você, geralmente, um papel você tem. Serve aqueles guardanapos, né? Aí, ó. Tá prontinha. Aí, você vai abrir essas dobras, pra poder encaixar na sua boca e nariz. Tá vendo? Fica bem simples. Aí, fica a borrachinha aí, pra vocês colocarem onde tem que colocar. Bom, gente, não deu pra mostrar aí direito, mas vocês vão pegar a máscara. Vocês vão abrir aqui, fazer... Dar uma abertura nela, pra poder ficar um pouco mais coberto, né? Então, depois vocês vão pegar essa borrachinha, só que essa borrachinha aqui, ela é pequena. Tem que ser uma apropriada, tá? Vamos tentar aqui encaixar. A gente vai encaixar aqui, ó. Nas duas orelhas. E vai abrir. Tá vendo? Vai ficar desse jeito. Pronto. É só uma sugestão aí, né? Pra... Caso precisar. É lógico que... Isso aqui vocês vão usar em emergências, né? Em último caso aí, não tiver nada, mas vale isso do que nada, né? Então, em caso de emergência, tá aqui uma receitinha aqui, básica que me ensinaram aí, né? Então, eu vou partilhar aí pra vocês, porque a situação não tá bonita, né? Então, temos que precaver de tudo quanto é jeito. Então, fica a dica aqui, tá? Bom, gente, é isso aí o vídeo de hoje, tá? Só pra tranquilizar vocês, que a gente tá, assim, se precavendo de qualquer forma. Eu só ando com isso aqui no bolso do casaco ou na bolsa. Hoje mesmo fui pra rua, levei. O meu não foi isso aqui que eu peguei na empresa agora. O meu é um outro que tá lá na... É a mesma coisa. Coloquei aqui o álcool, né? Ih, tô saindo, vou pegar alguma coisa, maçaneta, pegar em algum lugar, já limpo logo a mão. Lavar muito bem as mãos, tá, gente? Assim que chegar da rua pra casa, lavar muito bem as mãos. Então, assim, a gente vai tentando se prevenir desse jeito. E não é só você se tossir ou espirrar, que é você se proteger, né? Também é se alguém fizer isso perto de você. Aí você se proteja dessa pessoa. Mantenha a distância dela, acho que é um metro de distância pelo menos. E a pessoa tossiu ou espirrou, você já se proteja, tá? Então, assim, é se proteger por nós e pelos outros também. Então, vai se protegendo aí. Fico feliz, assim, das pessoas estarem se preocupando, orando pela gente, pela nossa saúde. Vamos fazer aqui o máximo que a gente conseguir fazer para se proteger. Deus tá no controle de tudo. Então, é isso aí, gente. Se tiver algum parente aqui na Europa, ensinar algumas coisas, né? Tudo que vocês souberem aí para a imunidade, vocês vão falando, vão compartilhando. Coisas caseiras, porque álcool gel, até papel higiênico tá faltando, né? Álcool normal, tá tudo faltando. Então, quem tiver de alternativas para poder a gente se proteger, melhor. Não tem o álcool, vai o vinagre e assim por diante, tá, gente? Então, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, a gente vai estar tudo muito bom. Não vamos pegar nada disso, se Deus quiser. Vamos só prevenir, tá? E qualquer dúvida, a gente vai esclarecendo e qualquer notícia também a gente vai dando. Vamos ficar atentos aí aos noticiários, porque cada dia muda. Então, até o próximo, gente. Fiquem todo mundo com Deus. Deus na proteção de todos, tá bom? Beijo. Forte abraço. Tchau.